Eu sou Mara Kenupi, no NBR Entrevista de hoje vamos falar de um assunto que envolve toda a sociedade e está em todos os cantos, seja dentro de casa, no trabalho, na escola, na universidade ou nas ruas. O nosso lixo de cada dia. Você cuida do seu? Confira no assunto do dia. Resíduos sólidos, o nosso lixo de cada dia. Vamos saber o que o país tem feito com os materiais produzidos pelas atividades humanas para reduzir o impacto ambiental na hora do descarte. Vamos falar de reutilização e reciclagem. Você vai rever ainda um trecho da reportagem que conta a história do lixão de Brasília desativado este ano e conhecer uma moradora que dá o exemplo e separa todo o lixo produzido dentro de casa. A nossa conversa é com uma especialista que também faz um balanço das ações da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Não saia daí que o assunto do dia no NBR Entrevista vai dar o que falar. E para a nossa conversa, convidamos a diretora do Departamento de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos do Ministério do Meio Ambiente, Zilda Veloso. Zilda, muito obrigada pela sua presença ao NBR Entrevista. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Zilda, eu queria que você explicasse para a gente o que são os resíduos sólidos. Resíduos sólidos são aqueles resíduos que nós geramos em todas as nossas atividades produtivas, domésticas, de lazer. Nós, ao nos alimentarmos, ao nos vestirmos, recentemente esse conceito passou a ser ampliado para um conceito vinculado a consumo consciente. Pois é, e por que é necessário que a gente dê atenção para os resíduos sólidos? Em todas as nossas atividades, ao nos apropriarmos de alimentos ou de roupas ou de bens para podermos trabalhar, nos locomover, nós estamos gerando resíduos. Em qualquer uma das fases, mesmo antes do uso da produção de veículos, de roupas, de residências, nós estamos gerando resíduos. Esses resíduos implicam numa exploração do meio ambiente. É tudo aquilo que a gente joga fora. Exatamente. Joga no lixo. Em tese, o resíduo é o que não tem mais nenhum valor para a gente. E eu tenho que descartar. Ao dizermos isso, não quer dizer que outros não possam aproveitá-los. E o grande desafio está em fecharmos esse ciclo. Nós vamos mostrar agora um trecho do programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil sobre o lixão da estrutural que ficava aqui em Brasília e que foi desativado em janeiro desse ano. Bom, esse lixão era considerado o maior da América Latina. Dá só uma olhada. Faltam estudos mais completos para se saber a real extensão do problema ambiental e sanitário causado pelas seis décadas de funcionamento deste lixão a céu aberto. Tem um trabalho de um colega nosso na universidade que ele constatou por análise das folhas de algumas plantas ao redor do parque a presença de metais pesados. Que é justamente a absorção da planta dessa água contaminada. Se talvez tivéssemos como pegar o acesso aos estudos de algum hospital que atende a população industrial, poderíamos ver o histórico de ocorrência que tem com relação a problemas sanguíneos ou problemas digestivos que é causado pelo contato com o furume. Essa área seria até uma boa opção de pesquisa para identificar essa interferência da população perto do aterro. A gente já flagrou diversas vezes os urubus predando os filhotes das aves do parque. Tem a questão também dos urubus utilizando a copa das árvores. As fezes dos urubus são bastante ácidas, acabam matando a copa das árvores. A decomposição do lixo gera gás, que pode causar até explosões. Houve um tempo em que o descuido em relação a isso era tamanho que os catadores aproveitavam o vazamento para cozinhar aqui no lixão da estrutural. De primeiro, eles esquentavam no gás que saía. Na época da chuva, eles pegavam uma mangueira, aí nós fazíamos uns barraquinhos para esconder da chuva, aí eles levavam o gás lá para dentro da barraquinha e ligavam, e eles esquentavam lá. Agora hoje em dia é canalizado o gás para queimar, porque senão afeta muita gente. O vazamento de gás levou até ao fechamento de um espaço de alfabetização e educação infantil no bairro onde fica o lixão. No passado, o lixo chegou a ser despejado na área onde posteriormente foi construída a escola. A escola foi inaugurada no ano de 2008 e foi a primeira escola aqui dentro da estrutural. Ela ficou fechada por cinco anos, houve a interdição, as crianças foram remanejadas para as outras escolas em outras regiões e ela foi reaberta após cinco anos, ela foi reaberta esse ano, em fevereiro de 2017. Teve professor também que chegou a ter tontura, náuseas. Para que os educadores e as mais de mil crianças pudessem voltar a essa escola, foi necessária toda uma engenharia. Essas saídas amarelas é um sistema de gás canalizado, que ele filtra o gás, ele suga esse gás que fica na parte de baixo do solo da escola e ele canaliza até uma máquina. Essa máquina vai filtrar o gás e devolver para a atmosfera como gás limpo, como oxigênio. Nas salas de aula nós também temos o sistema de monitoramento do gás. É uma tampinha, essa tampinha desenroscada e dentro dessa tampinha ele coloca uma mangueira e essa mangueira volta para a máquina e aí faz esse sistema de filtragem. O lixão é um fator responsável de contaminação, mas ele não está sozinho. A ocupação desordenada, como a gente vê aqui, na parte sul aqui, essa ocupação toda urbana aqui, ela cria um grande risco para o Parque Nacional. A ocupação formada pelos catadores do lixão da estrutural se expandiu até a cerca do Parque Nacional de Brasília. Já apareceu cobra na casa de vocês? Um monte. E muita. Agora você e quem mais? Meus cinco filhos. Zilda, por que o fim do lixão é um passo importante? Bom, nós temos uma lei de resíduos sólidos, que ela é integrada à lei ambiental. O lixão nada mais é do que um foco de contaminação do meio ambiente. Dependendo da amplitude e da qualidade do solo, ele pode comprometer atividades agrícolas e abastecimento de água. Então, ele gera um impacto ao meio ambiente muito grande. E esse, eu diria que é o maior desafio da política de resíduos sólidos. Envolveu 5.570 municípios brasileiros. Mudar as práticas de gestão de resíduos para que não tenhamos mais. O que é o lixão? É um depósito de resíduos sem uma impermeabilização no fundo e, na maioria das vezes, sem cobertura. O que significa isso? Ele é um atrator de vetores, de urubus, de ratos, de baratas. E, normalmente, encontramos ainda pessoas trabalhando em condições subhumanas nesse espaço. Então, ele gera um problema social, econômico, ambiental, de saúde. E esse é o maior desafio da política de resíduos sólidos. Queria que você desse mais um pouquinho de exemplo sobre os prejuízos de não se tratar o lixo como se deve. Os resíduos sólidos, na decomposição da matéria orgânica, nós encontramos o chorume. Aquele líquido, se a gente deixa algum resíduo orgânico sem dar o destino adequado, por uma hora, duas horas, cinco horas, a gente vai sentir aquele cheiro desagradável. Imagine isso em uma grande quantidade de uma cidade de 4, 5 milhões de habitantes. E esse líquido se chama chorume. Ele é resultado da decomposição da matéria orgânica. No lixão, nós encontramos esse chorume percolando. Ele vai migrando nas camadas inferiores do solo e chega ao lençol freático. Então, ele compromete o uso daquele solo e pode comprometer também o abastecimento de água. E tem um outro porém. Ao não termos coleta seletiva, ao não termos um destino adequado aos resíduos, As pessoas, ao descartarem, misturam resíduos perigosos a resíduos, por exemplo, podem misturar eletroeletrônicos, pilhas e baterias, óleos, óleos lubrificantes, ou até resíduos industriais. E você ainda vai ter, além da contaminação, da decomposição da matéria orgânica, você ainda vai ter nesse depósito irregular, que é um depósito irregular, você vai ter uma contaminação por substâncias perigosas. Agora, no Brasil, no restante do Brasil, há outros exemplos de desativação de lixões, indo nesse caminho aí, de desativação? O Rio de Janeiro passou por esse processo há uns anos atrás. Outras capitais passaram por mim e ocorreu agora o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro trabalhou um processo de inclusão dos catadores em outros processos produtivos e trabalhou também a questão do encerramento do lixão. Não é uma tarefa fácil. A gente pode observar aqui em Brasília que, normalmente, por ser uma atividade irregular, ele traz outras atividades irregulares. Traz tráfico de drogas, traz marginalidade urbana. Então, é uma tarefa complexa. Você tem que envolver os órgãos de saúde, de polícia, de vigilância ambiental. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, vamos falar sobre coleta seletiva do lixo. É só um instante. Até já. Já estamos de volta com o NBR Entrevista e, hoje, conversando com Zilda Veloso, diretora do Departamento de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos do Ministério do Meio Ambiente. Zilda, existe algum levantamento que mostra como os municípios estão manejando os seus resíduos? Qual é o quadro atual? Nós balizamos essa informação pelo plano de gestão integrada de resíduos. Esse é o primeiro passo para o município aderir à política, atender à política e ter uma gestão adequada dos resíduos. Hoje, mais de 50% dos municípios têm plano de gestão integrada. Para a gestão de resíduos, não existe uma fórmula única. Cada um tem que fazer o seu particular, ou seja, o município elabora o plano, faz um diagnóstico dos resíduos que gera, a quantidade. O que a gente fala faz a gravimetria, ou seja, ele vai identificar quanto ele gera, em média, de resíduos orgânicos, quanto gera de papel, de aço, de alumínio, de plástico. E com isso, dependendo do local, das características geográficas e climáticas, ele vai propor uma destinação para esses resíduos, um tratamento específico. Não existe uma fórmula ou um menu único para os municípios. Isso vai depender da realidade local. A maioria dos municípios tem dificuldade para fazer o seu plano e para propor a gestão. Por quê? Porque é um assunto complexo. Ele exige a presença de engenheiros, de biólogos, de estatísticos, de educadores. É muito importante o papel da educação ambiental na gestão dos municípios. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela institui a responsabilidade compartilhada de quem gera lixo. Queria que você explicasse para a gente o que é essa responsabilidade compartilhada. A Política de Resíduos Sólidos trouxe uma série de instrumentos. Eu reputo que esse é um dos mais importantes da política. Quer dizer, o objetivo dela é colocar a responsabilidade sobre o gerador. A responsabilidade sobre o gerador de resíduos eu tenho desde a lei ambiental, que é de 1981, a lei 6938. Mas a responsabilidade compartilhada e encadeada pelo ciclo de vida dos produtos, ela é nova na legislação brasileira. Ela significa que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade de receber de volta os produtos por eles colocados no mercado. E ela elenca os produtos, a lei elenca os produtos prioritários a serem tratados na forma de acordo setorial ou termos de compromisso ou um decreto. Essa relação que a lei obriga são pneus, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio, mercúrio e luz mista, agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens e embalagens em geral. A lei e o decreto também colocam que outras cadeias vão poder ser objeto da logística reversa. E o comitê de ministros que cordeira esse assunto incluiu também os medicamentos numa dessas prioridades. Qual é o objetivo dessa responsabilidade compartilhada? Em um primeiro momento, é desonerar o poder público da obrigação de recolher produtos que foram colocados por essas indústrias. Num segundo momento, é fazer com que essas cadeias possam promover o retorno dos produtos ou dos seus componentes, parte deles, à mesma cadeia ou outras cadeias. Eu gosto muito de dar um exemplo que é o do pneu. Eu não consigo decompor um pneu e fazer com que ele volte a ser um pneu. O processo de vulcanização da borracha não permite isso. Mas eu posso usá-lo em outros processos de impermeabilização asfáltica, de produtos como tapetes. Então, ele tem um largo uso, inclusive a recuperação energética em fornos de cimento. Mas ele tem um largo uso. Mas o objetivo é fazer com que a matéria-prima retorne ao ciclo produtivo. Bom, tudo isso que você falou aí faz parte da logística reversa dos resíduos. Queria que você explicasse para a gente mais um pouquinho sobre isso. Tem uma coisa muito boa. Se o consumidor não fizer o descarte correto, por exemplo, se eu pegar a lâmpada que queimou da minha casa e jogar no lixo orgânico ou no seco, eu não estou fazendo a minha parte corretamente. Então, é um conjunto de ações. A indústria tem que se preparar, colocar pontos de entrega voluntárias, preferencialmente no comércio ou em outros locais. O consumidor tem que ser informado para descartar no local certo. E após o preenchimento desse container, desse ponto de entrega voluntária, a indústria, em parceria com o comércio e os distribuidores, pega esse produto descartado e leva para a indústria de reciclagem. Ou, quando não for possível, dá uma destinação adequada. Pois é, mas a quem cabe promover todo esse ciclo para que ele não se quebre? Bom, a lei previu que o Ministério do Meio Ambiente, em nome do governo federal, tenha incumbência de coordenar regulamentos para o país nacionais, gerais, nacionais. Mas eu posso ter um regulamento, um acordo setorial, um termo de compromisso no município. A previsão é para o fabricante da cadeia. Por exemplo, lâmpadas. Nós temos um acordo setorial nacional que foi firmado entre fabricantes e importadores de lâmpadas. 90% das lâmpadas objeto do acordo são importadas. Então, o governo federal, por meio do Inmetro, também faz o controle da importação de lâmpadas. As associações, as duas associações principais que respondem por fabricantes e importadores, criaram uma entidade gestora, que se chama Reciclos. Tem até um site para os nossos espectadores poderem consultar. Reciclos, com U, S no final, .org.br A Reciclos está montando parceria com o comércio e tem pontos de recolhimento. São caixinhas vermelhas que a gente vê em supermercados, em lojas de material de construção e até em shopping centers. E eles recebem essas lâmpadas entregues e têm que dar uma destinação adequada. Hoje é muito difícil a reciclagem de lâmpadas. Eu posso reciclar algumas partes do vidro para outros produtos que não são lâmpadas e aproveitar bocais ou terminais de alumínio também. Então, a responsabilidade está descrita hoje em acordos setoriais. Esses acordos setoriais dizem para cada uma das cadeias como vai ser feita a coleta, onde vão ser disponibilizados. Tem uma relação, depois é criada, na implementação, uma relação de endereços onde o consumidor possa entregar esses produtos. A responsabilidade é encadeada e compartilhada. É de diversos atores. Pois é, e a gente tem um exemplo. Uma moradora de Brasília, ela faz a parte dela. Ela separa todo o lixo que produz dentro de casa. Dá só uma olhada. A minha experiência com a separação de lixo já vem de algum tempo, há mais ou menos uns 15 anos. Eu não conseguiria viver uma vida sem selecionar o lixo hoje. Nós temos duas lixeiras na cozinha, né? E a coleta, ela é feita o lixo orgânico para um lado e o lixo seco, o inorgânico para o outro, reciclado. E daqui do apartamento, eles saem para dois containers externos, um de lixo orgânico e um de resíduo não orgânico. A parte de pilhas, baterias, a parte de medicamentos, a gente dá um destino final. No caso, eu levo para o meu trabalho. Para o brasileiro criar o hábito de separar mais o lixo, eu acredito que, além de uma preparação da educação, de informação para que isso aconteça, a gente precisa ter certeza que a destinação desse resíduo está sendo adequada. A importância da separação do lixo é a gente contribuir um pouquinho com o meio ambiente. é cada cidadão fazer um pouco para somar lá no final, né? Para a gente cuidar, para a gente ter um retorno bacana daqui a alguns anos. Zilda, tem muitos brasileiros que fazem aí como a Carla, como a gente acabou de ver, que separa o lixo dentro de casa. É preciso mais conscientização para fazer essa coleta seletiva? Qualquer processo de mudança de atitude precisa de informação e precisa de uma tomada de consciência por parte do cidadão. É necessário que ele entenda que, ao separar, a gente chama segregação na fonte, tecnicamente. Ao separar o resíduo no momento do descarte, esse resíduo vai para a reciclagem mais limpo, com valor comercial melhor e com uma possibilidade de ser aproveitado de uma maneira nobre. Se eu separo o papel e não misturo ele com outras frações do lixo, ele vai limpo. Ele pode ser aproveitado para se fazer um novo papel branco, um novo papel para escrever. Ou, em alguns casos, embalagens de papelão também podem ser aproveitadas. Então, é importantíssima a segregação na fonte, a separação correta no momento do descarte. Ou seja, como a gente viu, todos têm que ter essa conscientização, tanto do lado de cá, como o cidadão, o poder público e também as escolas, por que não, para as crianças também aprenderem já desde pequenas, não é isso? Isso. A lei é complexa nesse aspecto. Ela dá para o cidadão a obrigação de, na casa dele, separar a fração seca e a fração úmida. É desejável que separe a fração seca da orgânica e do rejeito, que é aquilo que não tem valor ou não tem possibilidade tecnológica. Além disso, o consumidor tem que pegar produtos eletrônicos, pilhas e baterias e levar a algum local para descarte. Isso não é para ser colocado no lixo seco, como uma boa parte da população ainda faz. Eu tenho que ir atrás de informações, receber essas informações em casa, ou pela internet, ou pela televisão, ou pelos jornais, ou por uma matéria como a nossa, que está esclarecendo. Mas cada realidade é diferente. Cada cidade vai ter um ponto de coleta num local diferente. Pois é, como você falou aí, existem produtos que não são recicláveis, não são reutilizados. Eu queria que você falasse para a gente essa questão aí. Quais são os produtos que podem ser reaproveitados, reutilizados? Nós temos ainda uma dificuldade tecnológica na reciclagem de alguns produtos. Pneus eu não tenho como transformá-los em novos pneus. Lâmpadas eu ainda não tenho como transformá-los em novas lâmpadas. Ainda há uma apropriação tecnológica desse processo em andamento. Mas não é por causa disso que eu deixo de dar um destino adequado. Eles podem e devem receber o destino adequado, porque daí não vão contaminar o meio ambiente. Não vão passar a fazer parte do resíduo comum que é descartado por nós, junto com alimentos ou embalagens de bebidas e alimentos. Então, o consumidor tem que receber essa informação para poder fazer o descarte correto. E o poder público também precisa entrar nesse processo, porque não adianta nada. O consumidor separar, aí chega a coleta, o serviço de coleta e mistura tudo. E mistura tudo. O poder público tem que instituir a coleta seletiva e, se já tem, ampliá-la à cidade como um todo. Isso também é um elo importante da gestão dos resíduos. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse a mensagem sobre a importância de se cuidar dos resíduos sólidos. Eu gostaria que o cidadão pensasse que, ao ter uma atitude proativa na separação dos resíduos, ele vai contribuir para que nós geremos menos impacto na geração de novas matérias-primas. Uma mudança de hábito também é muito importante. Precisamos consumir, precisamos trocar de equipamento eletrônico, de televisor a cada ano, de computador a cada ano, de celular a cada ano. Não, vamos prolongar, vamos reduzir o descarte, vamos prolongar a vida útil dos bens que ainda temos. Ok, Isilda, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. É um prazer e estou à disposição para novos debates sobre esse assunto. Bom, e a gente fica por aqui. Se você gostou do programa e quiser rever, é só entrar lá na nossa playlist, lá no YouTube. Até mais! Em tese, o resíduo é o que não tem mais nenhum valor para a gente e eu tenho que descartar. Ao dizermos isso, não quer dizer que outros não possam aproveitá-los. E o grande desafio está em fecharmos esse ciclo. É cada cidadão fazer um pouco para somar lá no final. E o grande desafio está em fecharmos o que não tem mais nenhum valor para a gente e eu tenho que descartar. Tchau, tchau.